Música Vamos falar com o Senhor agora, ó Deus vivo e santo Ó poderoso de Israel, aqui estamos nós Meu Deus, nesse momento diante do Senhor Para poder orar, para invocar o Teu nome, para buscar Meu Deus, a direção que vem do alto, até mesmo porque Nós sabemos, meu Deus, que da hora que acordamos, a hora que vamos nos deitar Nós estamos fazendo escolhas e cada uma dessas escolhas Elas nos levarão a uma consequência, um resultado E se nós escolhermos errado, tomar uma decisão errada Isso pode amargar derrota, dor, sofrimento Isso pode gerar, Senhor, humilhação e nós não queremos Não queremos, meu Pai, errar, não queremos falhar Não queremos negligenciar algo tão importante O Senhor nos deu o livre-arbítrio E nós precisamos entender mais sobre Ele Precisamos compreender o que isso significa Porque se temos o livre-arbítrio, então temos o direito de escolha Se temos o direito de escolha, temos a responsabilidade pelo que escolhemos E se temos responsabilidade pelo que escolhemos Também somos responsáveis pelos resultados que temos É por isso que precisamos do Senhor É por isso que precisamos da Tua bênção É por isso que precisamos que o Senhor esteja sobre nós Meu Deus, porque uma escolha errada pode colocar tudo a perder Uma escolha errada pode encarretar dor, sofrimento, derrota, humilhação, fracasso Meu Deus, então eu peço que o Senhor nos ajude na tomada de decisões Para que o Senhor nos ajude, meu Pai, a levar o livre-arbítrio a sério Meu Deus, e que nesse momento, todas as contendas Senhor Através de uma decisão sábia, possamos eliminar da nossa vida Todas as contendas, todas as intrigas Tudo aquilo Senhor, que tem meu Pai gerado divisão Porque o Senhor não opera em reino dividido Então eu peço, oh meu Deus nos cubra com Teu sangue agora Eu peço Senhor, coloque em nós a maneira certa para poder agir A forma certa, oh meu Deus de se posicionar A forma certa de fazer escolhas Porque sabemos Senhor, que agora nós temos uma responsabilidade E teremos que lidar com ela Então eu peço que o Senhor nos ajude A usar essa responsabilidade da maneira certa A fazer as escolhas corretas É por isso que precisamos do Senhor É por isso que precisamos do entendimento Da capacitação do Senhor É por isso que precisamos, meu Deus Da Tua inteligência e sabedoria Para que aonde nós estivermos Independente do momento e do que está acontecendo Que possamos ser capazes de agir E escolher aquilo que vai gerar resultados Para nós, para a nossa casa, para a nossa família Eu oro por esse nível de amadurecimento Eu oro por esse entendimento revelado Por essa percepção Do que o Senhor tem para conosco Eu entrego essa reunião nas Tuas mãos Eu tomo posse de uma quarta-feira poderosa Que nesse cultivo familiar Senhor Possamos lançar essa boa semente Possamos fazer as plantações corretas Em o nome do Senhor Jesus Eu entrego tudo nas Suas mãos e crendo Eu agradeço Obrigado pela vida, pela oportunidade Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui E servir o Senhor Assuma o controle de tudo A direção de tudo Em o nome de Jesus Amém e graças a Deus Eu acredito que precisamos falar mais vezes Até mesmo porque o livre-arbítrio Ele é o nosso direito de escolha É o seu direito de escolha É o meu direito de escolha E nós precisamos entender Nós precisamos compreender melhor Nós precisamos ter uma noção melhor Do que isso significa Até mesmo porque é uma expressão Sempre que nós fazemos esses trabalhos Eu lembro que por muitos anos Eu estive fazendo trabalho na Fundação Casa A antiga FEBEM E uma das coisas que eu mais dizia Para aqueles jovens Era exatamente isso E eu lembro de bater constantemente nessa tecla Sempre que eu estava ali com eles Sempre que eu estava ali pregando para eles Eu usava as mesmas expressões Vocês são livres para fazer escolhas Mas vocês se tornam prisioneiros De cada uma delas Vocês são livres para escolher Mas depois que vocês escolheram agora Você se torna prisioneiro das consequências Você é livre para decidir o que vai fazer Você é livre para decidir as decisões que você vai tomar Você é livre para decidir a maneira que você vai viver Até mesmo porque esse é um dos maiores Uma das coisas mais incríveis Dos maiores feitos de Deus para nós É exatamente ter nos dado o direito de escolha Porque a partir do momento que você pode escolher Você tem responsabilidade A partir do momento que você tem responsabilidade Pela escolha, você tem resultados E aí você é responsável por esses resultados É por isso que da mesma forma Ah, mas é só uma escolha Não, não é só uma escolha Diga comigo, toda escolha Traz uma consequência Você escolhe o que vai fazer Você não escolhe o que você vai ter Você escolhe qual atitude você vai tomar Mas você não escolhe o resultado depois Porque esse resultado já está determinado A tua escolha já determinou A sua decisão já determinou E eu lembro de falar muito isso para eles Vocês eram livres para escolher E vocês escolheram essa vida Vocês escolheram viver dessa maneira Vocês escolheram ir para esse lado Vocês escolheram então Agora vocês são prisioneiros das escolhas que vocês fizeram Das decisões que vocês tomaram ao longo da vida Então o que nós precisamos compreender Diga comigo Agora Este é o momento Você precisa tomar a decisão E uma decisão que revoluciona a vida Uma decisão que revoluciona a família Uma decisão que revoluciona o casamento Uma decisão que revoluciona tudo Eu vou tirar a contenda da minha vida Porque se eu sou o responsável Se eu escolho Então agora O que fizeram O que falaram O que me aconteceu É um problema meu Diga comigo A responsabilidade Dos meus sentimentos São minhas Ah você me fez sentir isso Eu não te fiz sentir nada Você sentiu Não é por causa de você Que eu sinto isso Não, não, não É por causa de você mesmo Não é outro Você é responsável Pelos seus sentimentos Você escolhe Que sentimento você vai ter É o que nós vemos acontecer É por isso Que o Senhor bate E Ele nos leva A falar mais Sobre esse assunto Você precisa entender mais Sobre a responsabilidade de escolha Sobre o direito de escolha Porque é o que eu sempre digo Não se ofender é uma escolha Não se chatear é uma escolha Perdoar é uma escolha Dar o benefício da dúvida É uma escolha Então não tem a ver com o que aconteceu A dor não é imposta A mágoa não é imposta O sofrimento não é imposto Não é A amargura não é imposta Não, não, não É uma escolha Eu escolho Então o Senhor Ele volta e Ele diz Vocês precisam aprender mais Sobre o livre-arbítrio É falado muito pouco sobre isso É dito muito pouco sobre isso É ensinado muito pouco sobre isso Porque você tirar a confusão A contenda da sua vida É uma escolha Como nós vamos ver aqui E aí nós precisamos agora Parar e fazer algumas análises Sabe, tudo chega em você Tudo para em você Sempre a fofoca chega em você Sempre as pessoas chegam para falar em você E aí às vezes você pode olhar e falar assim Não, é porque elas confiam em mim Não seja iludido não É porque você é o elo fraco É porque você é o elo fraco Se tudo chega em você É porque você é o elo fraco Se todo mundo encontra em você A oportunidade para falar É porque você é o elo fraco Não é Ai, é porque eu sou de confiança Não, não se iluda Você é o elo fraco Se a fofoca de todo mundo Chega em você É porque aonde você está Você é o elo fraco E você precisa entender isso Você é o elo fraco E você precisa compreender isso Ah, porque que todo mundo Eu não entendo Sempre que alguém quer falar de alguém Ela chega em mim Por que será? Por que que ela não fala para o outro Mas ela vem falar para mim? Por que que ela não vai falar para ninguém Mas ela vem falar para mim? Não, é porque ela confia em mim Não, é porque você é o elo fraco É porque você é fofoqueira É porque você alimenta isso Então, o Senhor Ele traz essa mensagem Por quê? Porque ele quer nos ensinar algo Espera aí Ou você assume a responsabilidade Ou você vai viver como Noemi viveu Ela toma um monte de decisões erradas Houve fome na terra E ela poderia ter perseverado Como os outros perseveraram Ela poderia ter insistido Como os outros insistiram Ela poderia ter ficado Como os outros ficaram O próprio parente dela O Boaz ficou E você conhece a história Você sabe Ele se tornou rico Ele se tornou influente Por quê? Porque o Senhor veio em auxílio Daqueles que ficaram O Senhor veio em auxílio Daqueles que perseveraram O Senhor veio em auxílio Daqueles que resistiram Mas ela toma a decisão Junto com o marido Ela pega o marido Ela pega os dois filhos E ela vai para Moab Ela decidiu Ninguém obrigou Ninguém forçou Ela decidiu Ela pegou o que ela tinha Ela foi para Moab E aí lá em Moab As coisas começaram a dar Pior do que estava em Belém Porque em Belém O problema era que faltava pão Lá em Moab Ela começou a encontrar a morte Porque a primeira coisa Que aconteceu com ela em Moab O marido dela morreu E aí o que ela fez Que é o que muitos fazem Está vendo Ele está entendendo Que o que ele escolheu Que a decisão que ele tomou Não está funcionando Não está adiantando Aí o que ele faz Ele mantém Ela insistiu Mais dez anos Aí a Bíblia diz Morreram também Malon e Kilion E ela ficou sozinha E aí ela perdeu tudo Aí quando ela já tinha Perdido tudo O marido Os dois filhos Haviam morrido Ela já não tinha mais nada Ela ouve em Moab Que o Senhor tinha vindo Em auxílio dos que ficaram em Belém E que o Senhor tinha dado A eles pão E aí ela decide voltar Quando ela volta As mulheres todas Ficam espantadas E começam a dizer Não é aquela Noemi? Porque ela já tinha ficado Mais de uma década fora E aí as mulheres Começam a olhar e dizer Não é Noemi? Não é Noemi? Não é Noemi? E aí ela chega e diz Não me chame Noemi Não me chame Noemi Me chama de Mara Diga comigo Porque o Senhor O Deus Todo-Poderoso Tornou a minha vida Amarga Não me chama de Noemi Me chama de Mara Porque Deus tornou Minha vida amarga De mãos cheias Eu parti E agora de mãos vazias Eu estou Eu estou retornando Deus trouxe sobre mim Essa desgraça Aí peraí Foi Deus ou foi as escolhas dela? Foi Deus que levou ela Para Moab Ou ela que tomou A decisão de ir? Mas você vê como Que muitas vezes Nós agimos da mesma forma Eu amo o benefício De poder fazer escolhas Mas eu nunca carrego A responsabilidade delas E aí sempre Eu terceirizo Foi o outro Ah é o outro É o outro Quando não é o outro É Deus Não, peraí Se você pode fazer escolha Você tem responsabilidade E se você tem a responsabilidade Pelo que você escolheu A responsabilidade do resultado Que você tem é de quem? É do outro? É de Deus? É do cônjuge? É do patrão? É das pessoas que trabalham com você? O livre-arbítrio Diga comigo É o meu poder de escolha Então decisões e escolhas Elas são realizadas diariamente Diga comigo E elas são Responsabilidade individual Todo dia você toma decisões Todo dia você faz escolhas E essas escolhas Essas decisões São responsabilidades individuais De cada um O meu marido não é responsável A minha esposa não é responsável Pelo que eu escolho ser Pelo que eu escolho sentir Pela vida que eu escolho agora Pelo sentimento que eu escolho alimentar Por quê? Porque é uma responsabilidade individual Cada escolha Diga comigo Cada escolha É uma escolha De vida Então você faz a sua O seu cônjuge faz a dele O seu filho faz a dele As pessoas que trabalham com você Faz a deles Não tem terceirização Ah é Deus Não, não foi Deus Foi você Ah mas Foi o fulano Não foi o fulano Foi você Ninguém é responsável Pelos seus sentimentos Ninguém é responsável Pelo que eu estou sentindo Então Peraí Ainda que alguém nos feriu Ainda que alguém nos feriu Diga comigo Eu posso Decidir Não ser afetado Porque você é o responsável Pelo que você sente Ah eu estou me sentindo chateado Responsabilidade sua Ah eu estou me sentindo triste Responsabilidade sua Ah eu estou me sentindo desanimado Responsabilidade sua Porque Ah mas aquele me feriu Mas eu poderia ter decidido Não me ofender Eu poderia ter decidido Eu poderia ter escolhido Por quê? Porque Deus me deu esse poder E esse poder de escolha Diga comigo Se refere A tudo A tudo Ao que você pensa Ao que você sente Ao que você faz As decisões que você toma Ele se refere a tudo É um poder de escolha Para tudo Então Ah mas ele me magoou Tá mas eu poderia ter sentido Diferente Eu poderia ter escolhido Não me magoar Com o que ele fez Então Nós já começamos aí Aí você vê Porque sempre começa Toda contenda Ela sempre começa Na desgraça Do ressentimento É o marido Ressentido com a esposa É a esposa Ressentida com o marido É o filho Ressentido com o pai É o pai Ressentido com o filho É o patrão Ressentido com o funcionário O funcionário Ressentido com o patrão O vizinho Ressentido É tudo Começa aí A contenda Começa de ressentimentos E entenda Aonde houver Contenda Não haverá unção E aonde não tem unção Não tem bênção E aonde não tem bênção Não tem paz É por isso que o Senhor Vai dizer que Reino dividido Não existe Uma casa não prevalece Se ela for dividida Entre si Um reino não prevalece Se ele for dividido Entre si E aí nós vamos vendo Casais se dividindo Família se dividindo Porque olha o que você me fez Tá E por que que eu nunca Trago a responsabilidade Olha o que eu estou sentindo Porque nós sabemos dizer Olha o que você me fez Tá Mas o que ele fez É a responsabilidade de quem E o que eu sinto É a responsabilidade de quem Consegue entender Ah olha o que você me fez Mas isso é a responsabilidade dele Eu não posso impedir As pessoas de me magoar Eu não posso impedir As pessoas de me ofender Eu não posso impedir As pessoas de me chatear Eu não posso impedir As pessoas de fazerem algo Que eu não goste Porque eu não tenho controle Sobre elas Mas eu tenho sobre mim Eu não posso impedir O meu cônjuge De ter uma atitude Que vai me chatear Eu não posso impedir Ele ou ela De ter um comportamento Que vai me magoar Eu não posso impedir Mas ao invés de eu ficar preso Ah olha o que ele me fez Não, não, não Olha o que eu estou sentindo Porque da mesma forma Que ele poderia ter feito diferente Porque é sempre assim Ah mas você poderia ter agido diferente Ok E por que você não sentiu diferente? Ah mas você poderia ter feito diferente Ok Mas por que você não desenvolveu Um sentimento diferente também? Por que que sempre o outro Vai ser responsável? Então não Você poderia ter falado Diferente comigo É mas eu poderia ser maduro E ter controle Sobre as minhas emoções E não me deixar satiar Pela maneira que você falou comigo É sempre o outro É sempre o outro É mas você poderia ter sido Mais manso É e você poderia ter sido Emocionalmente mais equilibrado também É mas você poderia ter dado Uma resposta diferente É e você também poderia ter feito Menos tempestade É mas você poderia ter tido Uma atitude melhor É e você também poderia ter sido Mais controlado E não ter feito toda essa tempestade Num copo d'água Então quando nós vamos vendo Ninguém é responsável Pelos meus sentimentos O poder da escolha É meu Diga comigo E eu posso Escolher É o que eu falei Não me ofender Não viver ferido Não me magoar É igual quando Eu falo da alegria Eu falo da felicidade A felicidade Ela também Ela entra dentro Do poder de escolha Você decide ser feliz Porque felicidade é uma decisão E não tem nada a ver Com o que acontece com você Não tem nada a ver Com o que acontece No seu entorno É uma decisão Que parte de você É igual Eu estava vendo Há um texto Muito interessante Eu não vou saber Não lembro quem contou Quem escreveu esse texto Mas ele relata Dois pintores Que foram chamados Para uma exposição de arte E o tema da arte Era paz Então o que que é a paz Para você E aí Cada um fez a sua obra ali Fez a sua pintura E um Ele pintou Aquela praia linda Aquele pôr do sol tranquilo Ele Ele pintou Aquele lugar sereno Aquele lugar perfeito Aquele lugar maravilhoso E ele disse Isso aqui Pra mim é paz Um lugar tranquilo Calmo Perfeito Maravilhoso E aí O outro pintor Ele desenhou Uma cachoeira Violenta Uma cachoeira Violenta E no final Dessa cachoeira Uma árvore Bem grande No qual A cachoeira Caia sobre cima Dos seus galhos E em um desses galhos Ele desenhou um ninho Com um pássaro Com ovos Ali dentro E aí ele disse Pra mim Paz É isso aqui Pra mim Felicidade É isso aqui É quando Tá tudo acontecendo É quando um turbilhão De coisas Está acontecendo E você ainda Continua Você ainda É capaz De continuar No lugar Que você está Fazendo O que você tem que fazer Independente Do que acontece A sua volta E aí Ele pergunta Quem você acha Que escreveu E que retratou melhor O que era a paz O que fez a paz Sendo uma paisagem Linda De uma praia Ou o que fez a paz Sendo uma cachoeira Violenta Que desabava em cima De uma árvore Com um passarinho Dentro Porque felicidade É exatamente Uma decisão E ela não tem a ver É o exemplo Que eu uso sempre O passarinho Ele não canta Porque ele está feliz Porque você acredita Que um pássaro Dentro de uma gaiola Limitado A 50 centímetros quadrados 60 centímetros quadrados Que nem voar Ele consegue O máximo Que ele consegue É dar um pulo De um graveto Ao outro De um lado Ao outro Da gaiola Você acredita Que ele está feliz? Claro que não E por que Que ele continua cantando? Porque ele não canta Porque ele está feliz Diga comigo Ele é feliz Então por isso Ele canta E a felicidade dele Ele não interfere O lugar que ele está A felicidade dele Não importa O lugar que ele está Ele é feliz E ele vai cantar Lindamente Na natureza Na copa de uma árvore E ele vai continuar Cantando lindamente Dentro de uma gaiola Muitas vezes Trancada Num corredor De uma casa Escura ainda Que nem quase Acesso ao sol tem Eu falo isso Porque meu avô Por muitos anos Até que o Ibama Levou Prendeu tudo E deu uma multa Nele Violenta Mas meu avô Foi caçador De passarinhos Canórios Passarinhos Cantores Que cantam Por muito tempo E ele tinha Eu lembro Que para a casa dele Tinha uma escada De quase 20 degraus E era assim Cada dois degraus Da escada Tinha uma gaiola Com um passarinho Aí você entrava Dentro da casa Na sala Tinha mais gaiolas Na sacada Do sobrado Tinha mais gaiolas E ele tinha Ele caçava Canário Ele caçava Passo Preto Ele caçava Todos esses pássaros Ele devia ter Mais de 30 E todo dia Nós acordávamos Com aquela cantoria Linda Daquele monte de pássaros Aí até que um dia Alguém denunciou E o Ibama chegou E fez aquele regaço Todo Levou tudo E foi uma multa E aprendeu tudo Foi um regaço Mas aqueles pássaros Viveram na natureza A vida inteira E agora Estavam colocados Dentro de uma gaiola E eles ainda Continuavam Cantando lindamente Eles continuavam Cantando lindamente Por quê? Porque o livre-arbítrio É isso É quando você É capaz De escolher Qualquer coisa Tanto o que acontece Dentro de você Como o que acontece Fora O que vai ser Criado Dentro de você E o que vai ser Externado Fora de você É uma escolha Sua E o livre-arbítrio Te dá isso E o livre-arbítrio Te concede isso Ah, eu me sinto Assim por sua Causa Eu estou Assim por sua Causa É o que muitos Acabam dizendo Quantos Filhos Frustrados Que vomitam Sua insatisfação Na cara Dos pais É por sua Causa Quantas mulheres Frustradas Quantos homens Frustrados Que vomitam Sua insatisfação É por sua Causa Quantas pessoas Frustradas Que vomitam Suas insatisfações É por sua Causa Que eu estou Assim É por sua Causa Que eu me sinto Assim Não, não é Diga comigo Por que isso É uma escolha Minha Se sentir mal É uma escolha sua Como Eu pregava Na segunda-feira Quantas pessoas Que estão vivendo Uma vida ruim Porque creem errado Até hoje Quantas pessoas Que estão vivendo Uma vida ruim Porque creem errado Até hoje Elas não acreditam No que Deus pode fazer Por ela Então ela crê errado Ela tem uma vida ruim Ela tem um financeiro ruim Ela tem um profissional ruim Ela tem uma vida ruim Porque ela não acredita Ela não crê Da mesma forma Ela está ofendida Ela está chateada Ela está depressiva Ela não está querendo mais viver Ela não quer mais sorrir Para a vida Por causa De alguém Por causa De um acontecimento Por causa Do que foi falado Por causa Do que foi dito Mas É o que nós estamos dizendo Diga comigo É minha escolha É minha causa Se eu estou me sentindo mal A causa é minha Não do outro E aí você começa Alguém pode até fazer Mas aí você decide O que ela está fazendo Vai te afetar O que ele está fazendo Vai te afetar Porque você sabia Que quando algo Para de te afetar Também para De chegar até você Porque normalmente As pessoas Elas trabalham Da seguinte forma Enquanto eu vejo O que está funcionando Eu continuo fazendo Você já parou Para analisar Que às vezes Tudo isso que você vive É porque sempre funciona Então aí o seu filho Mantém sempre o mesmo comportamento Porque ele sabe Que assim ele vai te atingir Aí o seu marido Ou a sua esposa Também a mesma coisa Porque assim ele sabe Que ele vai te atingir Aí nós podemos ir agora Para o mundo espiritual Às vezes o diabo Te ataca Com as mesmas setas Com os mesmos dardos Porque ele sabe Que vai te atingir Ele sabe Que de alguma maneira Ele vai te afetar Ele sabe Que de alguma maneira Ele vai causar Algo em você Então funciona Então funciona Aí ele vai continuar usando O diabo O familiar O filho O cônjuge As pessoas que trabalham Com você Porque aquilo funciona Aí vem cá Uma vez que eu decido Que aquilo não vai mais Funcionar comigo Que sentido tem Ela continuar fazendo Vamos lá Se o meu comportamento Te ofende E toda vez Que eu tenho Esse comportamento Você se ofende Então ele funciona Então quando eu quiser Afetar você O que que eu faço? O comportamento Que eu sei Que te ofende Então Peraí Você convive Com o seu cônjuge Há quantos anos? Ah pastor Há 11 anos Há 20 anos Há 8 anos Então É tempo mais do que suficiente Para ele saber O que te atinge O que não te atinge O que te afeta O que não te afeta Então aí vamos lá Se ele quer causar algo em você Ele sabe o que fazer Se ele quer causar algo em você Ele sabe o que fazer Ele sabe qual comportamento Ele sabe qual atitude Ele sabe o que falar Ele sabe qual palavra Então todas as vezes Que ele quiser Causar algo em você Causar algum desconforto em você Te colocar para baixo Te entristecer Ele vai fazer o que? O que ele já sabe Que funciona Ele já sabe Que funciona Ele vai usar Aí agora Você entende Que livre-arbítrio É para tudo O direito de escolha É para tudo Então agora Eu decido Que aquilo não vai mais Me afetar Por que que ele vai Continuar fazendo? Porque as pessoas Só continuam fazendo Aquilo que nos afeta Uma vez que eu decido Essa atitude aqui Não me afeta mais Ele vai fazer Não vai me afetar Ele vai fazer de novo Não vai me afetar Ele vai fazer de novo E não vai me afetar Ele é um idiota Se ele continuar fazendo Porque agora Não afeta mais Então o que que ele faz? Ele para Ele cessa É a mesma coisa Com o diabo É a mesma coisa Com os ataques Por que que muitas coisas Ainda continuam? Porque ainda Você deixa aquilo Te afetar de alguma forma Você deixa aquilo Te atingir De alguma forma E lembra O que chega Ok Você não controla Mas o que vai ficar E o que vai sair Dali Você tem total controle Você não impede Os pensamentos De chegar A sua cabeça Mas você pode Decidir Que eles não vão Se estabelecer Você não impede Os sentimentos De chegar Mas você decide Agora Que aquilo Não vai mais Te afetar Você não consegue Impedir Algumas coisas Mas você pode Decidir Quando elas chegam Que elas não terão Mais poder E aí cada um Tem as suas misérias Cada um Tem seus acontecimentos Cada um Tem as suas coisas Cada um tem E aí cabe A cada um Parar e fazer Essa análise A cada um Parar e fazer Agora Isso que É necessário O que que me afeta? Isso Então eu decido Agora que não vai Mais me afetar Eu decido Agora que não vai Ter mais poder Sobre mim Diga comigo Eu não sou Responsável Pelas atitudes Dos outros Mas eu sou Pelas minhas Você é responsável Pelo que você Pode fazer Você é responsável Pelo que você Pode sentir Ah mas é o meu Marido É a minha esposa Você é responsável Pelo que isso Vai causar Na sua vida Pelo que isso Vai gerar Em você Porque senão Vocês vão continuar E aí é dentro Do trabalho Ah eu não entendo Porque eu nunca Prospero no meu trabalho Nunca dá certo Porque sempre Alguém Vai ser usado Para atingir A área que te afeta E aí vai te afetar E aí você vai Se chatear E aí vai começar Aquela contenda E aquela contenda Vai gerar uma divisão E aquela divisão Vai fazer com que Você não Prospere lá dentro Porque aonde A divisão Não há unção Aonde A divisão Não há unção E aí o marido Vem com aquele Comportamento A esposa Vem com aquele Comportamento E aí você Deixa te afetar Aí você se ressente E aí porque você Está ressentido Porque você Está ressentida Agora você Vai descontar nele Agora você Vai descontar nela E aí o que Que vai causar Vocês vão se dividir E aí acabou Agora essa casa Não tem mais unção Agora essa família Não tem mais unção Porque aí você Se ressente E aí cada um Vai tendo As suas misérias Ah ele me chateou aqui Aí eu magoo ele ali Aí eu ofendo ele aqui Aí ela me ofende ali Aí eu não dou O que ele quer aqui Aí ele também Não vai me dar O que ele quer lá Aí fica naquele joguinho Dois imaturos Duas crianças Que foi o que Eu já disse Para muitos Eu já disse Para muitas pessoas No trabalho Na casa No casamento Sabe o que eu vou dar Para você? Vou te dar uma chupeta Uma mamadeira Porque você Está sendo uma criança Eu vou te dar uma chupeta Eu já falei isso Com um casal Sentado na minha frente Falei Sabe o que vocês dois Merecem? Duas mamadeiras Porque eu estou vendo aqui Duas crianças Eu já perdi as contas De quantas vezes Eu tive que usar Essas expressões Com casais Eu estou vendo aqui Duas crianças Também estou de mal Agora estou de mal Igual na época da escola Estou de mal Estou de mal Estou de mal De você E aí É duas crianças Aí é dois imaturos Que só vão fazer o que? Arrancar a unção De dentro da casa Tirar a unção Do trabalho Tirar a unção Do que ela tem Tirar a unção Do que ela possui Exatamente Por causa disso aqui Exatamente Por causa disso aqui Ainda que alguém Diga Porque esse também Foi o problema Do Saul Ainda que alguém Diga Diga comigo Eu fui forçado Ainda que alguém Diga Que foi forçado A fazer algo errado Todo mundo Diga Todo mundo Pode escolher Pagar o preço certo Ainda que você diga Porque foi essa Expressão Que o Saul usou Forçado Pelas circunstâncias Eu me antecipei E apresentei E apresentei O sacrifício Tá É sempre assim Não É porque eu fui forçado E aí eu acabei fazendo Mas é engraçado Você já viu Que as pessoas Só é forçada Para fazer o que é errado Eu nunca ouvi Assim então Eu fui forçado A fazer o que era certo E aí eu fiz O que era certo Porque eu fui forçado Eu nunca ouvi Ninguém dizer isso Ô pastor Eu fui forçado Fui forçado A não mentir Eu fui forçado Ainda que eu perdesse Mas eu ia falar a verdade Eu fui forçado A perdoar Eu fui forçado A superar Eu nunca ouvi Fulano Por que que você mentiu Criatura Você não entende Ai mas é que assim Eu fui pressionado Eu fui forçado Ai ai Quando eu vi Ai pastor Quando eu vi Já foi É Eu sei que você ri Mas é o que acontece É o que se passa Com a maioria É sempre assim Forçado Mas é engraçado Você só é forçado Porque não presta E aí Eu fiz errado Porque eu fui forçado Aí Não É que ele me forçou É que ela me forçou Ai você fala assim Poxa Ele colocou uma arma Na sua cabeça Ele te ameaçou de morte Não Ele só me ofereceu Ah ele só me ofereceu Ah então Ele te ofereceu E você foi forçado Não Não é porque você queria Não é porque você gosta Não É porque você foi forçado É o Saul O Samuel chega Rapaz O que foi que você fez Se você tivesse obedecido Deus teria firmado O teu reinado Para sempre Mas agora Que você desobedeceu Longe de Deus Fazer isso Ele escolheu Outro melhor Do que você Não Pelo amor de Deus É que eu fui forçado Sabe Eu vi o inimigo Se aproximando Eu vi o soldado Se dispersando Então Forçado Pelas circunstâncias Eu fui obrigado A ir lá E apresentar o sacrifício Quantos comportamentos De Saul As pessoas Não estão tendo Quantas atitudes De Saul As pessoas Não estão tendo Quando Saul Diz que foi Obrigada A desobedecer A Deus Pelas circunstâncias Ele poderia Muito bem Ter escolhido Pagar o preço Da obediência Ele quis ceder Ele quis se precipitar Ah mas Eu fui forçado Mas você poderia Ter escolhido Pagar o preço De ficar De resistir Não sabe A hora que eu vi As coisas Apertando A hora que eu vi As dívidas Acumulando Sabe Eu fui forçado A ir lá E fazer mais um Empréstimo É mas você poderia Ter sido forçado A confiar em Deus A dar condições A Deus A plantar A boa semente Por que que você Não foi forçado A pagar o preço Certo Por que que você Não escolheu Ele poderia Ter ficado Com a coisa certa Ele escolheu A errada Não eu vi Que os inimigos Estavam chegando Eu vi que Os soldados Estavam se dispersando Mas ali Forçado Ali sendo Tentado A oferecer O sacrifício Eu não fiz Porque eu sabia Que o Senhor Viria em meu socorro Em meu auxílio E eu estou aqui Samuel Até agora O meu exército Se dispersou O inimigo Está chegando Mas eu estou aqui Porque eu me Obriguei A não me precipitar E fazer uma escolha Errada Eu fiquei sozinho Samuel Mas eu estou aqui Certamente Deus teria honrado Saúl Certamente Saúl não teria Terminado Como terminou Mas o problema Está exatamente Aqui Diga comigo A cruz Significa A morte De mim mesmo Porque ao contrário Do que muitos Pensam O altar Não é sinônimo Nem de bênção E nem de vida O altar Não é sinônimo De bênção Nem de vida O altar É sinônimo Diga comigo De sacrifício E de morte Porque era no altar Que os animais Eram sacrificados O cordeiro O boi As aves Era no altar Que eles eram Sacrificados E era no altar Que o sangue Deles Eram derramados Então o altar Ele sempre Vai revelar E o altar Sempre vai representar A decisão Difícil Que mata Que sangra Mas que eu obedeço Que eu faço O que é certo Que eu realizo O que é certo Acontece Que muitos Não querem Entender Sobre isso E aí Eles não Assumem A responsabilidade Pelas escolhas Pelos sentimentos Pelas atitudes Eles não querem Compreender Eles não querem Entender E aí Eles nunca Assumem Eles nunca Assumem A responsabilidade Eles nunca Assumem A decisão Não Foi eu É por causa De mim Eu estou aqui Miserável A minha vida Está assim Meu casamento Está assim É minha culpa E eu Vou mudar Não Ninguém nunca Assume a responsabilidade Por nada Não assume Pelo que sente Não assume Pelo que acontece Não assume Pelo que vê Não assume Pelas decisões Não assume Pelo comportamento E não assume Pela consequência Nunca assume A essência Diga comigo A essência Do verdadeiro Cristianismo Se perdeu A grande maioria Não está nem sabendo Mais o que representa Ser um cristão A grande maioria Não está nem sabendo Mais o que é Ser um cristão Elas não estão Nem compreendendo Mais um cristão Diga comigo Um cristão É uma pessoa Altamente íntegra Porque ela se parece Com Cristo A essência Do evangelho Tem se perdido Porque agora Ela acha Que ser cristão É frequentar A igreja Ser cristão É ter O comportamento De vir para o culto De carregar uma bíblia Não, 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 não Quando você diz Que você é um cristão Você está dizendo Que você é uma pessoa Altamente íntegra Uma pessoa Que ela vai se diferenciar No trato Na palavra Nas ações Porque ela não se considera Qualquer pessoa Peraí Quando eu vejo Os discípulos Chegando E aí Pela forma Que eles falavam Pela maneira Que eles falavam Sabe o que as pessoas Diziam? Você esteve com Jesus Você esteve com Jesus Porque a sua forma De falar Te condena Você esteve com Jesus Os discípulos Tinham uma ação Sabe o que as pessoas Falavam? Você pode ler Atos Você pode ler O início da igreja primitiva Sabe qual era a expressão? Eles estiveram com Jesus Olha a maneira Que eles falam Eles estiveram com Jesus Olha a maneira Que eles agem Eles estiveram com Jesus Olha o que eles estão fazendo Era visto Era nítido saber Porque não saia deles Nada diferente Do que saiu de Jesus Enquanto ele esteve aqui Será que se você Não abrir a boca Será que se você Não mostrar Suas credenciais Será que se você Não revelar A sua Bíblia As pessoas Podem olhar Para você e dizer Não, não, não Esse aqui é um cristão Esse aqui é um cristão Olha a atitude dele Eu não estou dizendo Você ser esse cristão Que é ridículo Porque Ah não Deve ser cristão Porque é feio É ridículo É anti-higiênico Não faz nada Está lá Parecendo um orangotango Não, 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 não Não é parecer um cristão Por causa disso Está lá A mulher parece A chita andando Aí ela é um cristão Não rapa a bigode Não está lá Com o cabelo Tudo esbranquiçado Tudo espatifado Porque Não pode nem fazer Um alisamento Se pintar Desce para o quinto Dos infernos Assim Na hora Caiu a gota de tinta O inferno Abre e engole Está lá Parece a chita Caminhando As pernas E os braços É mais piludo Que o meu Aí é assim Que você quer Se revelar Cristão Não Eu não preciso Abrir a boca Eu não preciso Falar de Jesus Eu não preciso Falar de Jesus Eu não preciso Demonstrar Absolutamente Nada Ao olhar O meu procedimento O meu comportamento A pessoa pode Chegar a conclusão Esse aqui Deve servir a Deus Porque o que ele está Fazendo Não nega Ele deve ser um cristão Porque olha a maneira De ele agir Olha a maneira De ele falar Olha como ele lida Com as coisas Olha a responsabilidade Dele Com o que está Na mão dele Olha como ele é Zeloso Olha como ele é Excelente Olha tudo isso É o que muitos Precisam entender Ser cristão É simples É ser alguém Que se parece com Cristo Os discípulos Chegavam O povo dizia Eles estiveram Com Jesus Não tem como Dizer o contrário Olha aí Está falando igual ele Olha lá Eles usam até A expressão Que ele usava Olha aqui Eles estão até Tendo a atitude Que ele tinha Olha o andado Até o andado É igual Até o andado É igual Não tem como Eles estiveram Com Jesus E aí Eu pergunto Será que isso Está acontecendo Será que nós Estamos entendendo Mesmo Porque ainda Agora Eu estava lendo Isso aqui E aí Cabe muito bem Não vai ter No projetor Nem dá tempo De fazer Porque está Na mensagem Mas olha aqui Isaías 1 Isso aqui Tem tudo a ver Às vezes nós Estamos lá Nós não entendemos Espera aí Não A responsabilidade É minha A escolha é minha Eu vou me parecer Com Cristo Ainda que ninguém Esteja aparecendo Eu vou me parecer Só que aí Quando você vai Para Isaías 1 Na mensagem O título Já é esse aqui Diga comigo Chega De joguinhos Religiosos Chega Chega Aí a partir Do versículo 11 Olha isso aqui Isso aqui Mexe comigo Sempre que eu leio Por que esse Frenesi De sacrifício O Eterno Está perguntando Não acham Que já recebi Minha porção De sacrifício Queimados De carneiros Gordos E bezerros Rechonçudos Não acha Que eu já Estou cheio De sangue De bois E de carneiros E de bodes Quando vocês Se apresentam A mim Quem deu a ideia De vocês agirem Desse jeito Aonde que veio Esse tipo De comportamento De atitude De onde que veio Quem que ensinou Vocês A virem a mim Dessa forma A se apresentarem A mim Dessa maneira Correndo Para lá E para cá Fazendo isso E aquilo Essa agitação Inútil No lugar do culto Chega De joguinhos Religiosos Eu não suporto Mais essa Encenação Conferências Mensais Agenda Sabática Encontros Especiais Reuniões Reuniões E mais reuniões Eu não aguento Ouvir Falar em reuniões São reuniões Para isso Reuniões Para aquilo Chega Chega Vocês me cansaram Chega Vocês me cansaram Isso aqui Isso aqui era o Senhor Dizendo para Israel Isaías 1 Isso aqui É o Senhor Vocês me cansaram Eu estou de saco cheio Já no português Mais claro De tanta coisa É tanta coisa Que já me encheu Chega Chega Eu já estou aqui Não dá mais Não dá mais Estou cansado De religião De tanta religião Enquanto vocês Continuam pecando Quando fizerem A próxima oração Coletiva Eu vou olhar Para o outro lado Não importa Se orarem alto Ou por muito tempo Ou com frequência Eu não vou Dar ouvidos Sabem porquê? Porque vocês Têm trucidado Pessoas As suas mãos Estão cheias De sangue E quando a Bíblia Fala de mãos Cheias de sangue Ela não está dizendo Literalmente mãos Que mataram Porque não é só Matar uma pessoa Que enche a tua mão De sangue Se você contamina Uma pessoa Com fofoca Com diz que diz Se você contamina Ela com a sua malícia Você matou ela Se você mata Quantas pessoas Que estão com a mão Cheia de sangue Porque elas matam A reputação Quantas reputações Talvez você já não matou Criticando Falando Querendo jogar O outro contra Querendo fazer O outro Assumir sua birra Porque você não gosta Daquela pessoa Você quer que o outro Também não goste E aí você quer Que ela assuma A birra que você tem Sabe porquê? Que eu estou de saco Cheio De tanta religião Porque é religião Daqui É religião Dali É reunião Daqui É reunião Dali E vocês continuam Pecando Vocês ainda Continuam Extrucidando Pessoas Matam A reputação Criticam Fofocam Inventam Mentiras Vocês estão Com a mão Cheia de sangue Aí ele Continua Sabe porquê? Porque vocês Têm Intrucidado Pessoas E suas mãos Estão cheias De sangue Vocês Vão para a casa E se lavam Limpam Essa sujeira Toda Esfreguem A vida Até que saia Suas maldades Para que eu Não seja Mais obrigado A olhar Para elas Digam Não Para o mal Aprendam A fazer o bem Trabalhem Pela justiça Ajudem Os oprimidos E marginalizados Façam Alguma Coisa Pelos Sem Tetos Levantem A voz Em favor Dos indefesos Venham Venham Sentam-se Vamos discutir Esse assunto Esta é a mensagem Do eterno Mesmo que vocês Estejam vermelhos Como sangue Os seus pecados Ficarão Brancos Como a neve Mesmo que vocês Pareçam tintos Serão brancos Como a lã Se vocês Se dispuserem A obedecer Irão Festejar Como reis Mas se forem Obstinados Morrerão Como cães Essa é a verdade É o eterno Que está falando Dá para acreditar A cidade Antes tão pura Virou uma prostituta Antigamente Era toda justiça Todos Viviam Como bons Vizinhos Agora Seus habitantes Tentam Enganar Uns aos outros O dinheiro O que circula É falso O vinho Está adulterado Seus líderes São viras São vira Casacas Que preferem A companhia Dos corruptos Eles se vendem A quem der O lance maior E carregam Qualquer coisa Que não esteja Trancada Nunca levantam A voz em favor Dos sentetos E nunca Se apresentam Em favor Dos indefesos Aqui está Portanto O decreto Do Senhor Dos exércitos De anjo O forte De Israel Está decidido Vou arrancar Os opressores Das minhas costas Vou contra Atacar Os inimigos Vou afastá-los Com as costas Da minha mão Tirar o lixo Da vida deles Uma limpeza Completa Vou pôr Juízes Honestos E conselheiros Sábios Entre vocês Como era Lá no início Então Vocês serão Famosos A cidade Que trata Bem o povo A cidade Correta Os caminhos Retos Do eterno Vão Endireitar Sião Outra vez O agir Correto Do eterno Irá Restaurar Os arrependidos Diga comigo Será o fim Para os rebeldes E traidores Um beco Sem saída Para aqueles Que deram As costas Para Deus Era o que o Senhor Estava dizendo Para Israel Chega Nós precisamos Agora entender A pessoa Não precisa Ouvir Basta ela Olhar Ela sabe Que eu pertenço Ao Senhor Porque a minha Maneira de viver Eu escolhi viver Dessa maneira É uma decisão Minha É uma escolha Que cabe a mim Que me pertence É o que nós Estamos falando O livre Arbítrio Diga comigo É uma bênção É um privilégio Mas é uma imensa Responsabilidade Porque foi o que eu comecei Dizendo Porque ao mesmo tempo Que você é livre Para fazer escolhas Você é prisioneiro Das consequências Delas Da mesma forma Que você pode Escolher o que você quiser Você vai ter O que essa escolha Determinar agora Você não determina O resultado Você determina O que você vai fazer Você não determina O resultado Você determina Quem você vai ser Para caminharmos Em integridade Diga comigo Temos que fazer Bom uso Dessa bênção Que é o livre-arbítrio Se eu quero Caminhar em integridade Em paz Em alegria Como nós lemos Aqui agora Em Isaías 1 Você tem que fazer Bom uso Você pode decidir E você terá Que se responsabilizar Pelos atos Pelas escolhas Pelas decisões E aí É o que nós Trabalhamos muito As suas escolhas Elas revelam A qualidade Do seu caráter As suas escolhas Por isso que eu tenho Que usar bem Porque as minhas escolhas Elas vão revelar A qualidade Do meu caráter Por quê? Porque eu sempre Vou atrás E eu vou querer Algo que se assemelha Com o que eu sou Já percebeu Que fofoqueiro Só anda com fofoqueiro? Que mal pagador Só anda com mal pagador? Já percebeu? Que adúltero Só encontra Gente adúltera Para se relacionar? Que mentiroso Ele só anda Com o mentiroso Por quê? Porque as suas escolhas Revelam o seu caráter Como o seu caráter É deformado As suas escolhas Vão atrás De outro caráter Deformado Porque eu nunca vi Um fiel Andar num bando De adúltero Eu nunca vi Eu nunca vi Um fiel Estar numa roda De adúlteros Eu nunca vi Um honesto Um leal Um justo Estar na roda De mentirosos Nunca vi Eu nunca vi Um bom pagador Andar com o mal pagador E estar junto Com o mal pagador E viver com o mal pagador Eu nunca vi Porque são estilos De vida diferentes O caráter É incompatível Ah, eu não entendo Por que eu só atraio Esse tipo de gente Caráter compatível Eu não entendo Por que só chega Para perto de mim Gente assim Caráter compatível Compatibilidade De caráter É isso Eu não entendo Por que só aparece Esse tipo de gente Para querer ser Meu amigo Caráter compatível É compatível O teu caráter Com o dela É compatível Por isso que ela Você é um imã Do que você é Ah, eu não presto Você só vai atrair Gente que não presta mesmo Porque é um imã Você As escolhas Que você faz Revela o caráter Que você tem Então quando você Escolhe alguém Para ser seu amigo Você escolhe alguém Você escolhe alguém Com base no seu caráter As escolhas revelam Foi você que trouxe Foi você que colocou Dentro da tua casa Foi você que trouxe Para perto E você não sabia E você não tinha visto É por isso que as escolhas Revelam o nosso caráter Toda vez Que Davi Ele era pressionado Diga comigo Ele sempre tomava A decisão Dentro Da vontade de Deus Saúl Toda vez que ele era Pressionado Ele tomava a decisão Fora da vontade de Deus Porque Deus Nos testa E ele nos pressiona Em várias situações Porque se você espreme Um limão Vai sair o que dele? Se você espreme Uma laranja Vai sair o que dela? Quando um cristão É exprimido Sai o que dele? Integridade Fidelidade Compromisso Comprometimento Perseverança Quando um ímpio É exprimido Sai o que dele? Do ímpio Vem coisas Ímpias Então muitas vezes Deus nos pressiona Exatamente Para revelar O que está dentro de nós Porque você Quando você é exprimido Vai sair Quando você é Pressionado Sai Sai o que? O que está dentro Não tem como sair Algo diferente Vai sair o que está dentro Então se todas as vezes Que eu sou pressionado Sai o que não presta Então eu tenho que rever O que está dentro de mim Porque Davi Ele era pressionado Saia aquilo que Deus Esperava dele Saúl era pressionado Saia o contrário Do que Deus esperava dele Então o Senhor Ele vai nos testar assim Ele vai nos pressionar Deus nos testa Nos pressionando Em várias situações Diga comigo Para que estejamos Prontos Bem treinados Para sermos aprovados Em todos os testes Para que você seja aprovado Em todos os testes Para que você seja aprovado Em tudo que for colocar Adiante de você Para que você seja aprovado Só que algumas pessoas Continuam repetindo Decisões erradas Escolhas contrárias Escolhas contrárias E de verdade Elas fazem isso Porque até hoje Elas não entenderam Que é certo Ai é porque eu não tive escolha Você já está aqui comigo Há mais de uma hora Há mais de uma hora Exatamente Faz uma hora Que você está me ouvindo Falar aqui Já tem uma hora Que você está me ouvindo Falar Como assim Você não tem escolha Todo mundo tem escolha Mas você vai ser Noemi Que toma a escolha errada E ainda mantém a escolha errada Mesmo vendo Que ela está te prejudicando Não bastou o marido morrer Eu vou ficar agora Para ver meus dois filhos Morrerem também Só para que depois Que eu perca tudo Eu entenda É, tomei a decisão errada Não Nem isso ela entendeu Porque aí ela foi como Deus me trouxe essa desgraça Não foi Deus não Foi as tuas escolhas Não foi Deus não Foi com quem você decidiu Se relacionar Ah, mas agora eu estou sofrendo Mas você não viu antes? Você não viu antes? Você não prestou atenção antes? Ah, não É porque eu acreditava Que quando a gente casasse Ia melhorar Então deixa eu te contar Uma realidade Quando você casa Tudo É multiplicado Por cem O que é bom Vai ser multiplicado Por cem E o que não é bom Vai ser multiplicado Por cem Você sabia Onde você estava entrando Quantas pessoas Quantas mulheres Que estão tendo agora Que sustentar a casa Por quê? Ah, é porque ele não gosta De trabalhar Ué, mas você não viu isso antes? Ah, eu via Mas sabe Eu achava Que quando a gente casasse Não, não, não Você quis escolher Mesmo assim Você sabia Ele já era preguiçoso Antes de vocês casarem O cara agredia a mãe dele Você acha que ele não vai agredir você Criatura? Você via ele batendo na mãe Se o cara era capaz De bater na mãe Você acha que ele vai fazer O que com você? Ah, é que eu não imaginava Como não? Você estava vendo Mas é que você Tomou uma decisão errada De se aproximar De um cara desse De uma mulher dessa E você ainda manteve Mesmo quando tudo indicava Sai fora Você ainda tem tempo Você não casou ainda Só quando você casa Que aí acabou Aí você tem que fazer Dar certo Mas enquanto você não casou É igual eu digo Para a pessoa Ela namora Ela é noiva E ela chega Ai pastor Eu estou tendo essa dificuldade Eu estou tendo essa dificuldade O que que eu faço? Minha filha Segue tua vida Meu filho Segue tua vida Não tenho porque Você entrar num negócio Que já está dando problema agora Porque se ainda Você não casou Você ainda tem chance De escolher certo Mas se você casar Você tem a obrigação De fazer dar certo Aí não dá mais para correr Aí não dá mais para fugir Então se no namoro Se no noivado Começou a apresentar qualquer coisa Tchau e bênção Tchau e bênção meu filho Minha filha Ó Siga tua vida Eu não preciso entrar num problema Ai pastor Mas é que eu amo Ó Nenhum sentimento Por maior que seja Se não for alimentado Continua vivo Tá? E aí eu volto para a escolha Você escolhe manter um sentimento vivo Você escolhe manter um sentimento vivo Porque qualquer sentimento Que você parar de alimentar Ele morre Por maior que ele seja Por maior que ele seja Pode ser o maior amor do mundo Deixa ele não ser correspondido Para ver se ele continua Você pode morrer de paixão por alguém É ela parar de corresponder a esse amor Alimentar esse amor Daqui a pouco ele morreu Ele acabou Ele não é nutrido Ele não é alimentado Ah mas é que eu amo Minha filha Meu filho Paixão Amor Tudo isso Aí você desenvolve de novo Vida não Tempo perdido não Ai mas é que eu amo Você sobrevive Mesmo tendo que lidar com a dor De ter deixado Mesmo que você amasse Porque você viu Antes de você fazer uma aliança Que aquilo não seria bênção Antes de você entrar numa aliança Que aquilo não seria bênção Que aquilo não funcionaria A direção que o Espírito Santo nos dá Diga comigo Precisamos Tirar a contenda Da nossa vida Da nossa família Do nosso trabalho Do nosso ministério De tudo Tirar a contenda de tudo Diga comigo A contenda Está roubando Anos Da minha vida Ela está roubando meu tempo Ela está roubando minhas vitórias Algumas pessoas São causadoras de contenda E normalmente Você vai perceber que tem pessoas Que é assim É como se ela caçasse encrenca Ela é uma caçadora De encrenca De contenda E por que Diga comigo Porque a contenda Sempre começa Por meio De uma ofensa E aí ela vai desencadear E aí ela vai desencadear um monte de atitude errada Vai encadear inveja Ciúme A agressividade Aí vai desencadear um monte de desgraça Muitos dizem que servem a Deus E estão perguntando Por que que a minha vida Por que que a minha vida não caminha Por que que meus resultados não chegam Por que Eu preciso responder Ou você já tem a resposta aí Por que que eu não tenho mais Uai A resposta é simples Diga comigo Deixam passar Coisas importantes E aí com isso O mal está tendo acesso As portas ainda continuam abertas A porta da rejeição Da amargura Do abandono Das misérias emocionais Mateus capítulo 12 Versículo 25 Na NVI diz assim ó Jesus conhecendo seus pensamentos disse Todo reino dividido contra si mesmo Será arruinado Toda casa ou cidade dividida contra si mesma Não subsistirá Na mensagem diz assim ó Jesus contestou a calúnia Um juiz que emite vereditos opostos Sobre a mesma pessoa cai em contradição Uma família Diga comigo Uma família Que vive brigando Se desintegrará Uma família que vive brigando Vai acabar Não tem outro caminho Na Bíblia viva Diz assim Jesus sabia seus pensamentos E respondeu Um reino dividido Acaba em ruína Uma cidade ou uma casa Dividida contra si mesma Não pode permanecer Na Bíblia Na Bíblia a voz Diz assim Jesus sabia o que os fariseus estavam pensando Isso seria como um pai dividindo sua própria casa no meio Ou um rei cortando o seu reino em metade Diga comigo a casa E o reino Se despedaçariam Ou seja uma nação Uma empresa Um ministério Um casamento Uma família Que está dividida Ela já assinou seu atestado de derrota Ela já assinou seu atestado de fracasso Ela já assinou Porque está magoado Porque está chateado Ah não quero mais conversar Ah não quero mais falar Ah não quero mais ver Já fracassou Já fracassou Você já assinou seu atestado Por quê? Porque isso é um tipo de rebelião E rebelião Diga rebelião É um pecado Devastador Rebelião é um pecado Devastador Uma família dividida Não prevalece Porque a divisão Vai atrair maldição Problemas É cada um puxa Para um lado Cada um quer uma coisa Nunca vai prevalecer Nunca vai prevalecer É tudo Ninguém nunca dá o benefício Ninguém nunca renuncia E aqui gente Eu não estou dizendo De princípios Eu não estou dizendo De valores Eu não estou dizendo Do que é certo O que é certo É certo E acabou E aí você não tem que Renunciar mesmo Aí você vai brigar Até o último instante É o que eu falava No domingo É o que eu dizia Ainda no domingo Ah no que é certo Se ele é duro Você vai ser mais Se ele é a cabeça dura Você vai ser ainda mais Porque no que é certo Não se discute Princípios e valores Não estão na mesa Mas aí as vezes Um quer a cor azul O outro quer a cor rosa E aí um puxa para um lado O outro puxa para o outro Nunca tem um consenso Aí um quer um carro O outro quer uma moto E aí nunca chega no consenso Nunca chega no consenso Um quer quitar O outro quer vender Nunca tem consenso Aí um quer comprar a casa O outro quer comprar o apartamento E um quer alugar O outro quer continuar no aluguel O outro quer financiar E aí nunca tem Nunca tem unidade É sempre dividido É sempre discussão É cada um puxando para um lado Uma família dividida Jamais desfrutará das promessas de Deus Temos que concordar Diga comigo Não temos Que concordar Com tudo Mas você precisa aprender A discordar De forma cordial Equilibrada e sábia Não é dizer sim para tudo Mas você agora aprende Até a discordar Você discorda De forma equilibrada Nós precisamos entender Que o amor Desiste de ter razão Sempre Porque ele não é Ele não é um sentimento Ele é um mandamento Ele é uma atitude Pessoas Famílias Igrejas Negócios Lares Tudo isso Está fracassando Tudo isso Está sendo Arruinado Por causa do que? Por causa da divisão Um pensa de um jeito O outro Pensa do outro E ninguém está disposto A ceder Um quer uma coisa O outro quer outra E ninguém quer ceder E ninguém renuncia E ninguém abre mão Às vezes Até mesmo dentro da igreja Às vezes Até mesmo dentro da igreja Quantas vezes você vê Daqui a pouco é um setor Daqui a pouco é num lugar A um discorda O outro discorda E aí você quer que cresce como? Você quer que avance como? Não dá Se for para discordar Não dá Uma lei que precisa ser cumprida E isso aqui Todo mundo que quer vencer Precisa desenvolver Diga comigo Para que as bênçãos De Deus Nos acompanhem Uma lei que precisa ser Seguida Aonde há divisão Não haverá vitórias Acabou Isso aqui é uma lei Aonde houver divisão Não vai ter vitória Aonde houver divisão Não vai ter resultado Aonde não houver visão Aonde não houver Essa união Aonde não houver Essa cumplicidade Não tem vitória Não tem resultado Não tem progresso Não tem avanço E aí você vive anos Dentro da igreja E aí você passa anos E a sua vida está lá Do mesmo jeito Por quê? Não tem como ter vitórias Um reino dividido Não pode prevalecer Não pode prevalecer Uma pessoa dividida E aí quando você fala De divisão É a divisão fora É a divisão dentro Tem gente que nem ela Sabe o que ela quer Nem ela sabe o que ela quer Ela quer uma coisa hoje Amanhã ela quer outra Ela quer um negócio hoje Amanhã ela quer outro Ela quer um resultado hoje Amanhã ela quer outro Hora ela quer trabalhar Aí hora ela quer abrir O próprio negócio Aí hora ela quer vender Aí hora ela quer fazer aquilo Aí hora ela quer fazer aquilo outro Aí hora ela quer se mudar Aí hora ela quer ir para outra cidade Aí daqui a pouco Ela quer ficar na cidade dela Aí daqui a pouco Ela quer mudar de estado Aí daqui a pouco Ela não quer mais mudar de estado Aí daqui a pouco Ela quer casar Mas daqui a pouco Ela não quer casar Peraí Nem ela sabe o que ela quer Como que ela vai ter vitórias? Porque a divisão é em tudo É divisão no geral fora E a divisão dentro Tem pessoas que até o desejo dela Está dividido Ela pede um negócio hoje Aí amanhã ela está pedindo outro Aí depois ela está pedindo outro Aí depois ela quer outro Enquanto não houver uma unidade Esqueça Você vai continuar sendo o que você sempre foi Talvez um grande derrotado Uma grande derrotada Que amarga derrotas Que amarga frustração Que amarga miséria Que amarga sofrimento Exatamente por causa disso Porque até hoje não entendeu É sua responsabilidade Ou você entende Que livre-arbítrio É para tudo E você se posiciona agora Ou você vai ser uma Noemi na vida Você vai ser um Saúl na vida Que ainda que você tenta dar desculpas Não tem como fugir da consequência Ela lhe cairá Sobre a cabeça De uma forma ou outra Então Nós precisamos Tomar algumas decisões Nós precisamos Fazer algumas escolhas Algumas pessoas Decidiram ser causadoras De contenda E se eu identificar Essa pessoa Eu tenho que tirar De perto de mim Tem pessoas Que decidiram Ser causadoras De problema Elas querem contaminar De qualquer forma Elas querem contaminar De qualquer maneira E isso É algo que a gente faz Eu oro Sempre para que Deus Nos envie As pessoas Que nos pertence Eu oro Para que Deus Envie as pessoas Que nos pertence Senhor Envia quem vai Pertencer a esse lugar Traga quem vai Pertencer a esse lugar Por quê? Porque se não Pertencer a esse lugar Vai ter que sair Vai ter que sair Se não pertence Vai ter que sair Eu não quero Quem não me pertence Porque uma maçã podre Contamina todo mundo Eu não quero Alguém que não quer mudança Eu não quero O nome desse ministério Já diz É mudança de vida Você não quer mudança de vida? Tchau Eu não quero Se eu não quer mudar Você está fazendo o que aqui? Aqui não é Não, não é bagunça Eu não quero Por quê? Porque aí é o incrédulo Que entra Que não acredita em nada Que daqui a pouco Está contaminando Ele é um fracassado E está querendo levar os outros A fracassar também Você não quer mudar tua vida? Você não quer mudar Teus resultados? Você não quer Ter uma vida diferente? Você não quer elevar o nível? Você não quer amadurecer? Você não quer crescer? Tem um monte de igreja Só nessa rua Tem um monte de igreja Procura outra Aqui não Aqui é para quem Quer mudar de vida? Aqui é para quem Quer ser excelente? Aqui é para quem Quer fazer o épico? Porque cristão derrotado Chega Frequentador de igreja Que vive uma vida destruída Chega Eu não quero Eu não quero A minha oração Para Deus É essa Eu oro Exatamente Dessa maneira Senhor Eu não quero Não deixa ficar Não deixa Porque ou você quer mudar Ou você quer só encher o saco Só dar problema Porque é isso Quem não quer mudar Quer encher o saco Quer encher as paciências E nós precisamos Ser maduros Precisamos ter o entendimento E eu vou querer O que vale a pena Você quer mudar Eu estou com você E eu vou lutar com você Até o meu último Até a minha última gota de sangue Você quer a mudança Eu vou lutar com você Até a minha última gota de sangue Ontem Eu cheguei na igreja Meia noite Porque eu estava numa visita Eu tive uma reunião Que durou mais de seis horas Em São Paulo Saí de lá Direto para a visita Voltei para a igreja Cheguei aqui Era meia noite Porque se você quer mudar Eu estou com você Você quer mudar Eu vou dar tudo que eu tenho Você quer mudar Eu vou às últimas consequências Você quer resultado Eu vou às últimas consequências Eu interrompo meu sono Eu interrompo minha rotina Eu interrompo minha vida Mas nós vamos juntos Só que é igual Aquele corinho antigo Aquele corinho Que os cristãos mais antigos Vão lembrar Mas se você não vai Não me impeça de ir Se você não vai Você não quer ir? Então não me impeça Não Porque ó Caminhando eu vou Para Canaã Você não vai? Então não me impeça É aqui ó É um dado a mão para o outro E vamos subir juntos Você não quer subir? Então nós vamos soltar a tua mão Porque você não vai nos manter No seu nível Eu estou grudado na tua mão E nós vamos todos juntos Você não quer ir? Eu te solto E eu vou Com aqueles que querem E eu vou com aqueles que querem Porque nem toda luta É uma boa luta Infelizmente Tem pessoas Que só são atraso Tem pessoas Que só são gastos de energia De tempo Elas não querem E se tem um negócio Que é inútil É você querer Algo Que alguém Não quer É você querer Algo que alguém não quer Isso aí é inútil Por quê? Porque se ela não quer O que adianta você querer por ela? Eu sempre uso essa expressão Eu quero mais do que você Que a tua vida vença Eu quero mais Eu tenho certeza Que eu quero mais que você Eu desejo mais que você Que você tenha resultados Isso eu não tenho dúvidas Que eu as vezes Quero mais do que você Que você vença Eu não tenho dúvidas disso Só que o problema É que muitos Não querem Mesmo eu querendo mais que ela Ela não quer E eu vou perder tempo? Eu vou gastar energia? Porque o tempo Que eu concentro naquela pessoa Porque livre-arbítrio É para tudo Então eu escolho O tempo que eu gasto lá Ai vamos para mais um aconselhamento? Para quê? Eu já falei um milhão de vezes Você não obedece nada Você não acata nada Então você só vai roubar meu tempo Eu não te atendo mais Eu vou atender quem quer mudança Porque eu posso escolher Eu vou continuar gastando tempo e energia? Ah pastor, ora Mas ora meu filho Você não quer mudar Você não quer mudar teu comportamento Você não quer fazer nada E ai eu vou gastar tempo orando com você? Eu vou ser tolo Eu vou ser tolo Então não Eu escolho Você não quer? Eu não vou perder mais meu tempo Eu vou focar quem quer Eu vou ajudar quem quer Eu vou conversar com quem quer Nossa pastor Não É igual Jesus fez Ó O que que Jesus disse? Quem não a junta faz o quê? Reclama com Jesus Não sou eu Quem comigo não a junta espalha Quem comigo não a junta espalha Não quer tchau Quer Meu filho Você encontrou alguém que morre Por você Mas você não quer Não vou gastar uma gota de energia Por quê? Porque livre-arbítrio é pra tudo Entende o que eu quero dizer? Livre-arbítrio é pra tudo É pra tudo Então normalmente Uma pessoa causadora de contendas Ela tem um espírito de rejeição Ela tem raiz de amargura Ela é orgulhosa Por quê? Porque diga comigo Ela não sabe Separar A opinião dela Ela não sabe Separar a opinião dela Ela quer sempre Ah Não Tem coisas que é a tua opinião E a tua opinião tem momentos E aí que entra Um nível de maturidade Diga comigo Há momentos Que a minha opinião Não interessa Acabou Então você guarda a tua opinião Pra você E a tua vida segue Há momentos Que tem opiniões Que não cabem Mas o causador De problema Ele não consegue Separar as opiniões dela E ele quer dar Mesmo a hora Que ele não precisa dar Aí o que ele vai fazer? Aí ele quer impor A opinião dele Mesmo quando ele não é solicitado E aí você acha Que vai acontecer o quê? Naquele casamento? Aí você acha Que vai acontecer o quê? Naquela família Aí você acha Que vai acontecer o quê? Porque ele não sabe Guardar a opinião dele Separar a opinião dele Ele não sabe E aí ele vai fazer isso Eu posso não concordar Com a sua opinião Eu amo a sua vida Mas eu posso não concordar Com a sua opinião Você pode não concordar Com a minha opinião Só que aí ok Nós guardamos Eu não quero contenda Então o quê que eu faço? Eu guardo a minha opinião Você guarda a sua opinião Se você tiver oportunidade Se eu tiver oportunidade Eu expresso Se não A gente segue em paz Porque se houver contenda Acabou a unção Se houver contenda Acabou a bênção Se houver contenda Acabou a vitória Seja no trabalho Seja no casamento Seja onde for É o Senhor É o Senhor Nos ensinando O que que Deus Está fazendo hoje? Ele está nos ensinando O livre-arbítrio É para tudo O direito de escolha É para tudo É da hora que você acorda A hora que você vai dormir Se isso não estiver Bem estabelecido Entre nós Diga comigo Nós seremos Roubados Pelo diabo Ó É a tua Você tem uma opinião Mas independente Da sua opinião Eu amo a sua vida E independente Da minha opinião Você ama a minha vida E acabou Se nós não estivermos Isso muito bem estabelecido O diabo vai nos roubar O diabo rouba o casal O diabo rouba a família O diabo rouba o emprego O diabo rouba tudo As coisas tem que estar Bem estabelecidas Bem resolvidas Bem resolvidas Uma pessoa com espírito De rejeição Ela é orgulhosa Ela é egoísta Ela se sente rejeitada Ela se sente ofendida E consequentemente Ela vai causar contendas Diga comigo E uma pessoa Que carrega Esse espírito Tudo ela vai receber Como rejeição Tudo é porque Não gostam dela Tudo é porque Não ligam para ela Não, às vezes Só não concordou Com o que você está falando Mas como ela é Uma pessoa ressentida E ela carrega Essa rejeição Sempre vai ser Não gosta de mim Não se importa comigo Aí ela já começa Com as suas misérias É, mas eu acredito Que se eu tivesse mais Não me trataria assim É, que se eu tivesse Numa condição melhor Não olharia para mim Dessa maneira Não falaria comigo assim O que é isso? É um amargurado É um ressentido É um rejeitado Que nunca curou Essa ferida Aí ele sempre leva Para isso Por isso que ele causa Contenda onde ele está Porque um discordar Meu filho, minha filha Às vezes nós vamos discordar E isso não tem nada a ver Que há um problema entre nós Apenas que as nossas ideias Não se alinharam naquele momento Mas o ressentido O rejeitado Se eu discordar dela É porque eu não gosto dela É porque eu não ligo para ela É porque a opinião dela Não importa E por que que ela age assim? Porque ela é orgulhosa Ao extremo Isso aí é um baita orgulho E esse orgulho provém de onde? Da raiz da rejeição Que ela nunca curou A raiz de rejeição Que ela nunca curou Diga comigo Ela tem Uma ferida aberta Que precisa Ser tratada Porque senão Ela vai continuar recebendo Tudo como rejeição Ela vai continuar recebendo tudo O problema de pessoas Com esse espírito Diga comigo É que elas Nunca param Para lidar com isso Então qualquer coisinha Pequena Já é o suficiente Para ela se sentir mal Ofendida Chateada E aí quem parte com isso? A própria pessoa Quem sofre com isso? A própria pessoa Amém minha gente? Então uma decisão Tem que ser tomada A contenda Ela não vai fazer mais parte Da minha vida Amém? Fique em pé por favor Que foi o que eu falei A gente tem que parar E se perguntar Por que que tudo para em mim? Por que que as pessoas Sempre vêm fofocar para mim? Porque as vezes Ela entende Que eu ali Naquele lugar Sou elo fraco Que eu sou elo fraco Eu tive uma fase Da minha vida Que eu não entendi Eu falava Senhor mas Sabe quando você acaba Você não quer Mas você acaba Sabendo de tudo Eu falava Senhor mas por que Tudo chega para mim? Por que tudo chega para mim? Por que tudo chega para mim Senhor? Por que tudo chega para mim? E aí Acho que foi Foi 2017 O ano das bênçãos Da obediência né? Em 2017 Eu entendi O por que tudo chegava para mim? Porque Naquele meio Eu elo elo fraco Eu parava para ouvir Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa E aí você tem que se perguntar Se você pensa Que todo mundo Lhe procura Para contar as coisas Porque você é de confiança O diabo te enganou Se todo mundo Procura você Para contar uma fofoca De alguém É porque você Além de fofoqueiro Porque caráteres Porque caráteres Eles são atrativos Eles vão atrair Então se alguém te procura Para fofocar de outra pessoa Toda vez Primeiro É porque você é E segundo Porque você é o elo fraco Que está no meio do grupo Aonde as contendas São causadas As fofocas As críticas O julgamento Porquê? Porque você atrai Pessoas com o mesmo espírito Porquê todo mundo Porquê todo tipo de assunto Chega até você? Porquê quando Alguém quer falar mal De outro alguém Ela liga para você Porquê quando A cunhada Quer falar mal Da outra cunhada Ela liga para você Porquê quando O parente Quer falar mal Do outro parente Ele liga para você Porquê quando Ele está de saco cheio Ele liga para você Para desabastar O quanto de raiva Ele está sentindo do outro O quanto o outro Está fazendo com ele Porquê que é você? Tua família Talvez tem cinquenta pessoas E porquê é você Que ele liga Para falar mal Para criticar É a sogra Que liga Para falar mal Da tua cunhada Para você Porquê que isso acontece? Porquê que todo tipo De assunto chega? Porque sempre O fofoqueiro sabe Aonde está pisando Ele sempre sabe É algo que a bispa Usa muito O Natan Consegue reconhecer Outro Natan Ele consegue reconhecer Outro igual a ele Então você Nos defeitos Que você tem Nas qualidades Que você tem Você consegue Escolher outro Igual a você Eu lembro Que um dia Foi perguntado Para mim Natan Você conhece Outros Natans Antes De eu sofrer A transformação Que eu precisava Então você sabe Identificar Quais são esses outros Que você vê Porque você conhece É o que eu sempre digo Uma Carol Sabe encontrar Outra Carol Um Júlio Sabe identificar O outro Júlio Uma Isis Sabe identificar Outra Isis Cada um Aqui sabe Cada um Sabe Identificar Cada um Porquê Porque nós Reconhecemos O que há em nós No outro É por isso Que talvez Tudo chegue em você Entenda uma coisa Você jamais Encontrará Alguém Que concorde Com você Em tudo E se você Encontrar Saiba que tem Algo errado Não é Não é verdadeiro Aquela pessoa Não é de verdade Se você Encontrar alguém Que diz sim Para tudo Que você pensa Ela não é de verdade Ela quer ganhar você Ela quer manipular você É impossível Você encontrar Alguém Que é 100% Compatível Com você Em qualquer coisa Se você encontrou Sai fora Isso é engano Ela quer te manipular Porque ela quer ganhar algo Porque não dá Não dá Para alguém Concordar com tudo É o que Jesus disse Mateus 18 19 Na amplificada Atualizada De novo Vos digo Que se dois Crentes Na terra Concordarem Isto é De uma Somente Em harmonia Acerca de tudo Que pedirem Dentro da vontade De Deus Diga comigo Isso Será Feito Feito a eles Se posicionaram E agora Ela vai optar Pelo que é certo O que você pede Deus atende As coisas mudam O fluir chega Dentro da casa O fluir chega Na empresa O fluir chega No trabalho Então O Senhor Está dizendo Arranque A contenda Da vida Arranque O que te atrapalha E eu não Importa O que você está Sentindo hoje É sua responsabilidade Não sentir mais E você pode Sair daqui Decidido Eu não sinto Mais essas coisas Eu não me abalo Mais com essas coisas Eu não me chateio Mais com essas coisas Eu não vou Me ofender mais Com essas coisas Porque o que você sente É sua Responsabilidade Você me causou Isso Não, 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 não Você causou Porque a responsabilidade É sua Eu estou assim Por sua causa Não Você está assim Por sua Causa Porque a responsabilidade É sua Amém Então com o seu propósito Nas mãos Com os seus olhos Fechados Eu quero que você Tome essa decisão Que você não vai Mais ceder Para a ofensa Eu quero que você Tome essa decisão Que você não vai Mais deixar Os sentimentos Tomar conta de você Você não vai Mais deixar Essas misérias Dominar você Que agora Você através Do poder Que o Senhor Te deu De fazer escolhas Você vai escolher O que é certo Através do poder Que o Senhor Te deu De você ser livre Porque você é livre Para escolher Então agora Você pode escolher Independente Do que você está sentindo Você pode escolher Independente Do que está acontecendo Com você É de sua escolha Se você vai ser Bem sucedido Ou não A escolha é sua Se você vai ser Uma pessoa De sucesso Ou não A escolha é sua Se você vai ser Um miserável Ressentido A escolha é sua Se você vai continuar Causando contendas Aonde você está A escolha é sua Isso é uma decisão Que parte de você Isso é uma escolha Que parte de você Isso é uma atitude Que você tem que tomar E agora chega Eu não vou ser mais Dominado por isso Eu não vou ser mais Influenciado por isso Senhor Eu estou agora Eu estou jogando A ofensa Eu estou jogando A contenda Eu estou jogando As críticas Eu estou jogando Tudo fora Isso não vai mais Me afetar Isso não vai mais Me prejudicar Eu não vou Ainda que seja Meu cônjuge Ainda que seja Um familiar Ainda que seja Senhor Alguém no meu emprego Na minha empresa Eu não vou Eu não vou mais Deixar a contenda Eu não vou mais Deixar O egoísmo O orgulho Eu não vou mais Deixar A raiz de amargura Eu não vou mais Senhor Eu não vou deixar A raiz de amargura Ela contaminar A minha vida Ela contaminar O meu destino Eu não vou Senhor Eu não vou mais Permitir Que esses sentimentos Miseráveis Eles continuam Me roubando Eu não vou deixar Que esses sentimentos Miseráveis Eles continuam Me impedindo De viver Aquilo que o Senhor Tem comigo De viver Os planos Do Senhor Então eu me levanto Agora Eu me posiciono Agora Eu decido Agora Eu decido Me levantar Eu decido Senhor Eu vou assumir O controle Das minhas emoções O Senhor Me deu Esse poder E eu vou Perdoar Quem eu tiver Que perdoar Eu vou superar O que eu tiver Que superar Porque o Senhor Me deu o poder De escolher E eu escolho A carne Não vai mais Ter poder Sobre mim Os sentimentos Não vão ter Mais poder Sobre mim É eu Que permito Então eu não Vou mais Permitir Eu não vou Permitir Esses sentimentos Mais Eu não vou Permitir Essas emoções Mais E aí você Sabe quais são E você dá O nome dela Você sabe Qual é Então você Dá o nome E aí você Dá o nome Eu falo aqui No coletivo Mas você Sabe o que é Você dá o nome Você diz A mágoa A decepção A frustração A amargura A tristeza O passado Eu não vou Mais deixar Isso não Me domina Mais Eu posso Escolher E eu estou Escolhendo Viver Eu posso Escolher Eu estou Escolhendo Ser feliz Eu estou Escolhendo Ir para o nível Mais alto Eu posso Escolher Eu estou Escolhendo Viver uma Vida Uma vida De alegria De paz Eu estou Escolhendo Ter paz Senhor Eu estou Escolhendo Ter tranquilidade Eu estou Escolhendo Ter felicidade Eu estou Escolhendo Senhor Em o nome De Jesus Eu abençoo O teu povo Meu Deus Eu oro Por uma mudança Radical A partir De hoje Eu oro Por homens E mulheres Que vão Se posicionar Que vão Tomar Decisões E que vão Escolher Pelo que é Certo Que entendem Que o Senhor Deu esse Poder E agora Ele pode Escolher Vida Ele pode Escolher Alegria Ele pode Escolher Sucesso Ele pode Escolher A paz Está Diante Dele Ele pode Escolher Ter um Casamento Melhor Ele pode Escolher Ter uma Família Melhor Porque Ele não Vai Mais Ser o Ressentido A Ressentida Que o Senhor Continue Falando Espírito Santo E o Senhor Continue Ajudando Cada um A fazer A fazer A fazer As descobertas Eu oro Para que Cada um Seja capaz De fazer As suas Descobertas E de Decidir Isso aqui Não tem Mais poder Isso aqui Não vai Mais me Afetar O que Que afetava Não vai Mais afetar O que Me atingia Não vai Mais me Atingir Hoje O Senhor Me torna Imune A esse Sentimento A essa Emoção Em o nome Do Senhor Jesus Abençoa Teu povo Senhor E que saia Daqui Homens E mulheres Crescidos Maduros Que vão Fazer O que é Certo Que vão Optar Por aquilo Que é Certo Que querem Avançar Que querem Progredir Que querem Crescer Senhor Pessoas Que entendem Chega Eu não Vou mais Perder Tempo Com Essas Coisas Miseráveis Eu estou Elevando O meu Nível Eu estou Elevando O nível Das minhas Emoções Eu estou Elevando O nível Dos meus Sentimentos Eu serei Uma pessoa Excelente E não Medíocre Em o nome Do Senhor Jesus Eu abençoo Cada um Eu entrego A vida De cada um Ao Senhor E que o Senhor Seja com Cada pessoa Em o nome De Jesus Amém E graças A Deus Amém Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto